Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que uma das leitoras pediu pra que eu gravasse há muito tempo atrás há muito tempo mesmo, quase um ano atrás que é sobre oração específica Se vocês me acompanham há mais tempo do que outubro do ano passado que foi quando eu fui ao São Paulo Fashion Week e eu vi um agir de Deus surreal na minha vida por causa disso, por causa do São Paulo Fashion Week e eu prometi pra Deus que se desse tudo certo eu faria um vídeo contando de todas as experiências que eu tive com Deus contando meu testemunho em relação a esse evento e eu fiz um vídeo chamado Como Deus me levou ao São Paulo Fashion Week porque o mover dele na minha vida foi assim, inacreditável então eu vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês conferirem ou aqui nos cards também e aí vocês, depois que terminarem esse vídeo vocês podem ir ver o outro vídeo ou vocês podem pausar esse vídeo ver o outro, mas depois tem que voltar aqui pra vocês continuarem assistindo a esse vídeo combinado? E nesse vídeo de Por que Deus me levou ao São Paulo Fashion Week eu falei sobre uma oração que eu tinha feito e eu vou contar rapidinho pra vocês caso você já tenha assistido o vídeo há mais tempo mas não lembre eu tava atrás de um hotel pra eu ficar no São Paulo Fashion Week só que eu queria fechar a parceria com o blog porque eu não ia ter dinheiro pra pagar um hotel uma semana porque tipo assim, uma diária de um hotel assim em São Paulo, bababá era uns 200, 250 reais isso vezes 7 ia dar tipo muito caro ia dar muito dinheiro e eu não tinha esse dinheiro pra ir mas eu já tinha todas as outras coisas ou seja, eu precisava de um lugar pra ficar em São Paulo e eu não tinha dinheiro pra pagar essa é a real e aí eu fiz uma oração e eu tava vendo vários hotéis assim e aí eu vi um que eu amei eu amei, eu amei, eu amei que era o EZ era perto do São Paulo Fashion Week era perto de onde ia acontecer os desfiles era um hotel bom, era um hotel bonito e era um hotel que não era tão caro é claro que eu não ia escolher um hotel assim que fosse mil reais a diária até porque eu não sou louca, né? mas era um hotel que ele não era tão caro por toda a beleza dele por ele ser muito bonito e aí tipo, eu botei o olho no hotel e eu gostei muito daquele hotel e claro, eu mandei e-mail para vários hotéis para vários, vários, vários tipo assim, 20 hotéis mas eu queria aquele, sabe? claro, que se aquele não fechasse comigo e que um outro hotel fechasse amém, o importante era eu não pagar porque como eu disse pra vocês eu não ia ter como e aí quando eu vi aquele hotel na frente do computador eu lembro que eu tava trabalhando ainda na empresa que eu trabalhava e na frente do computador eu lembro que eu fechei os olhos e eu falei Senhor, eu quero esse hotel aqui é esse hotel que eu quero ficar, Senhor o Senhor tá me honrando até agora e o Senhor vai continuar me honrando e eu vou ficar nesse hotel aqui, Senhor é esse daqui que eu quero e o Senhor vai abrir as portas pra que eu fique nesse hotel aqui e eu fiz essa oração porque antes de eu ir pro São Paulo Fashion Week eu tinha conversado com a minha pastora e ela me falou sobre a oração específica que é você pedir exatamente o que você quer pra Deus e você não pedir ah, eu quero qualquer coisa aí você recebe qualquer coisa ah, Deus, mas não foi isso que eu pedi entendeu? então assim se você quer algo você peça aquilo pra Deus e inclusive ela tinha me contado um testemunho a minha pastora tinha me contado um testemunho dela que quando ela foi comprar um carro ela pediu pra Deus um carro que fosse de quatro portas um carro que tivesse vidro elétrico e aí tipo simplesmente o carro que ela pediu apareceu que deu certo pra eles comprarem enfim aí ela realmente teve o carro que ela pediu aí quando eu soube dessa história eu falei não, eu vou fazer oração específica pra Deus pedindo o hotel que eu quero e aí graças a Deus pelo querer do Senhor ele abriu as portas e realmente deu certo eu fiquei naquele hotel por parceria não paguei nada foi incrível e fiquei uma semana a Morgana foi comigo tá todo explicadinho nesse vídeo de porque Deus me levou ao São Paulo Fashion Week e desde que eu gravei esse vídeo falando sobre a oração que eu tinha feito pedindo o hotel que eu queria uma leitora falou Tami, grava um vídeo falando sobre oração específica grava um vídeo falando sobre isso e aí eu confesso que eu pesquisei alguns assuntos sobre isso e não encontrei muito assim eu não encontrei ninguém que tivesse feito um vídeo falando sobre oração específica estudando sobre esse assunto encontrei dois versículos da Bíblia que falam muito sobre isso que um é Mateus 7 7 que fala peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo o que pede e recebe o que busca e encontra e aquele que bate a porta será aberta ou seja peça e será dado e aí tem outro versículo que é Mateus 21 22 que fala e tudo o que pedirem em oração se crerem vocês receberão e aí é claro eu vou fazer um outro vídeo falando sobre Tami porque que o que eu peço pra Deus eu acredito que ele vai me dar e não acontece ele não me dá e aquilo não se realiza então é claro eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o querer do Senhor eu tenho outro testemunho pra falar sobre isso e eu vou fazer um outro vídeo então esse é separado esse vídeo é sobre oração específica que é o que eu quero dizer pra vocês se vocês querem uma moto ou um carro vocês peçam uma moto ou um carro porque se você pedir Senhor me dá um meio de transporte pra que eu possa me locomover se ele te der uma bicicleta tu não vai poder reclamar porque você pediu um meio de transporte pra você poder se locomover e com uma bicicleta você consegue se locomover então não reclama se ele te der um burrinho não reclama que ele te deu um burrinho porque você só pediu um meio de transporte se você quer um carro você pede um carro entendeu? então Senhor eu quero um carro assim, assim, assim é claro se for da vontade dele ele vai colocar na tua vida se não for da vontade dele aquilo não vai fazer bem pra você no momento ele não vai te dar mas isso é um assunto para um outro vídeo como eu acabei de falar então muitas vezes a gente quer muito, 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 muito só que a gente não tem coragem nem de pedir sabe? a gente não quer perder tempo nem pedindo aquilo pra Deus ah, mas Deus já sabe o que eu quero, Tami ah, mas Deus conhece o meu coração ele sabe dos meus sonhos e realmente ele conhece o teu coração ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça imagina se ele não vai conhecer seu coração eu tenho certeza que ele conhece seu coração e ele conhece cada um dos teus sonhos mas ele quer ouvir de você que você depende dele e por isso você está pedindo aquilo pra ele é a mesma coisa que você querer algo e pedir pro seu pai mas você fica dando indireta em casa pra que seu pai entenda que você quer aquilo entendeu? por exemplo ah, tu vai fazer 18 anos e você quer um carro aí você fica dando indireta nossa todo mundo já tem um carro quando faz 18 todos os meus amigos já tem um carro menos eu não sei o que tu fica só soltando indireta dentro de casa pro seu pai porque você quer ganhar um carro mas você não chega pro seu pai e conversa pai, eu vou fazer 18 será que tem como a gente conseguir um carro pra mim? será que o senhor tem condição de me dar? será que se eu começar a trabalhar eu consigo ajudar o senhor a pagar um carro pra mim? então, sabe às vezes a gente quer as coisas mas a gente não quer nem se dar o trabalho de pedir o que a gente quer receber às vezes a gente acha ah, Deus sabe o que eu quero Deus que se vire e as coisas não são assim e eu tenho feito muitas orações específicas e muitas delas se realizam muitas delas não se realizam mas isso não depende de nós o nosso serviço é nos prostrar diante do senhor e falar senhor, eu sei que o senhor conhece o meu coração mas hoje eu gostaria disso hoje eu gostaria que isso acontecesse na minha vida hoje eu gostaria que o senhor realizasse tal bênção pra mim será que é possível? será que dá pra abrir as portas pra mim nesse sentido? senhor, eu quero um carro mas eu quero um carro que não seja tão velho porque o que eu tinha eu gastava mais na oficina do que se eu tivesse comprado um carro novo então se eu for trocar de carro senhor coloca na minha vida a oportunidade de trocar por um carro mais novo não precisa ser um carro zero mas que seja um carro mais novo pra que eu não tenha tanto problema com oficina com carro enguiçado com carro estragado entende? coloca a Deus as suas necessidades e o que você quer receber não pede senhor simplesmente me dá um carro porque eu quero talvez ele realmente te dê o carro que ele queira te dar ele coloque na tua vida uma oportunidade que talvez não seja exatamente o que você pediu mas se você quer ganhar aquilo peça aquilo porque depois se você ganhar outra coisa você não vai poder culpar Deus de que ele te deu o presente errado foi você que não soube pedir então é esse o vídeo que eu trouxe pra vocês sobre oração específica e eu vou levar pra sempre essa lição que minha pastora me ensinou que se você quer um carro peça um carro porque se você ganhar uma bicicleta você não vai poder reclamar então é isso amores espero que vocês tenham entendido e claro como falei pra vocês eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o querer do Senhor porque que as vezes a gente pede algo com tanta fé com tanta vontade e aquilo não acontece mas isso é assunto para um próximo vídeo se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos aqui do Mundo de Guria me sigam em todas as redes sociais eu estou lá em todas as redes sociais principalmente no Instagram vai lá na minha última foto e comenta hashtag gurias do Youtube que eu vou stalkear você curtir suas fotos ver o seu perfil ver quem você é combinado? um beijo Deus abençoe você e até o próximo vídeo Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho